E para analisar os temas que marcam a atualidade, é o meu convidado Pedro Lino. Pedro, boa tarde, bem-vindo, como sempre, ao Fecho de Contas. Podemos olhar e começar por analisar a questão da Grécia, nomeadamente uma notícia que chegou há alguns minutos, pouco antes do início do programa, que dava conta que o governo grego teria decretado que as entidades públicas, com algumas exceções de algumas empresas públicas, depositassem junto do Banco Central da Grécia não só alguns depósitos, como outro tipo de reservas que tivessem. É um sinal de que o dinheiro, eu não diria que começa a escassear, porque já escasseou, mas que se começam a contar, e passo a expressão, as últimas notas. Começam-se a contar os testões e, para além disso, este decreto de lei que saiu há pouco, o que prevê é que todas as reservas, todo o dinheiro que estiver disponível nas mais diversas empresas públicas ou departamentos, possa ser centralizado no Banco Central. Isto porquê? Porque o Banco Central grego tem sido a garantia dos empréstimos de financiamento junto do Banco Central Europeu, dos empréstimos de emergência, chamada ELA. E o que acontece? À medida que o sistema começa a ficar sem dinheiro, o sistema grego, é preciso que o Banco Central também tenha algumas reservas, não só de liquidez, mas também, eventualmente, especula-se que seja para garantir os pagamentos ao FMI que vencem nas próximas semanas. Por isso, o que o governo grego está a fazer é tentar criar uma almofada de liquidez no Banco Central, que possa servir não só para pagamentos para a troika, mas, eventualmente, também um auxílio ao seu próprio sistema financeiro. De qualquer das formas, isto indica que existe uma pressão muito grande de liquidez sobre a Grécia e que este jogo que está a ser jogado pela Grécia... Tem fim à vista. E pelos parceiros europeus, tem fim à vista. O problema é que ninguém quer assumir a responsabilidade por um ponto final, mas esse ponto final irá certamente vir, ou mais provavelmente vir, da Grécia porque é que tem um constrangimento de liquidez muito grande, não só no seu setor público, mas também no setor financeiro, visto que, dado que as taxas de juros no curto prazo e no mercado secundário estão acima de 20%, não é possível, neste momento, qualquer empresa, pública ou privada, estar a financiar a sua atividade, com taxas desses... Porquê, então, manter-se? E pegando, por exemplo, nas declarações que ouvimos este fim de semana no encontro de Primavera do Fundo Monetário Internacional em Washington, Mário Draghi dizendo que é urgente que surjam as tais medidas alternativas depois daquele primeiro pacote que não agradou tanto a criadores como a parceiros europeus, ouvíamos o próprio secretário do Tesouro Norte-Americano falar, a própria Christine Lagarde, todos eles com mensagens em jeito de alerta, de aviso à navegação, porquê esta resistência, se, olhando para esse decreto que falavas agora, olhando para muitas outras situações, se continuam a fechar-se as portas em relação à Grécia, porquê continuar até ao fim com esta posição? Parece que vai mesmo haver uma cedência. Bem, ou vai ter que haver uma cedência por parte do Sirisa... Sim, e quando digo cedência, obviamente, por parte da Grécia. Ou então vamos ter um problema interno na Grécia, porque a questão aqui é que o Sirisa ganhou com base em premissas que neste momento não consegue cumprir. E não consegue cumprir, nomeadamente, nas negociações que existiram sábado com a Troika. Agora chamam-lhe outro nome, é o Grupo de Trabalho. Bem, o Grupo de Trabalho é composto pelo FMI, técnicos do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia. Não deixa de ser a Troika. Por isso, aqui a questão, e isto é um alerta para os partidos de todos os países europeus, não adianta estar a prometer nem ser eleito com base em promessas que não se conseguem cumprir. E o Sirisa fez uma série de promessas, maioramente no respeito à sua dívida, às privatizações, que agora, ao existir um novo programa sem austeridade, isso não é possível. É óbvio que a dose de austeridade pode ser ajustada, ou de ajustamento da sua economia, uma vez que muitas medidas já foram implementadas. Mas a questão do combate à evasão fiscal, a questão da competitividade da economia grega, cabe aos gregos. E o que é facto é que as medidas que foram apresentadas, ou a folha que foi apresentada com as medidas, dia 20 ou 20 e pouco de fevereiro, bem, em nenhuma saiu do papel. E eu acho que o que quer a Europa, quer o secretário de Estado do Tesouro americano, estou a tentar dizer, quer Cristina Lagarde, é que, bem, já passaram dois meses. Dois meses onde algumas medidas, certamente, podiam ter sido implementadas. E o problema... E sabemos que muitas dessas medidas demoram tempo, precisam de tempo para sortirem efeito. É verdade, mas muitas vezes o que é preciso é... Dar o sinal. É dar o sinal, é começar a implementá-las. Porque depois, se essas medidas começarem a ser implementadas, os próprios parceiros europeus vão ter mais confiança. Os próprios agentes económicos nacionais vão pensar, bem, efetivamente este governo prometeu uma coisa, entregou uma lista, está a começar a cumprir. Se está a começar a cumprir, eu vou ter confiança. Não vou aos bancos levantar o dinheiro, que é o que está a acontecer na Grécia. Por isso é tudo aqui uma questão de credibilidade. Que o governo grego perdeu completamente, perdeu aqui uma janela de oportunidade de reformar o sistema político interno, de reformar a economia grega, e está a perder tempo com fé diversa, e no fundo a jogar a sua última cartada que acha que é um truco, que é o efeito de contágio. Ora, o efeito de contágio pode existir. É verdade, não está totalmente mitigado. Mas uma coisa era a Grécia em 2011, e outra é a saída da Grécia do ano em 2015. Nós temos hoje uma União Bancária, temos um ring-fencing maior, se pode assim dizer, já não se pode falar muito em ring-fencing, mas temos um Banco Central do Apreu muito mais ativo, como para uma compra de dívida pública. Por isso, existem mecanismos para conter este contágio da Grécia, que não existiu em 2011. E é bem visível, se olharmos, independentemente das medidas que o governo português, e comparando os dois países que o governo português implementou e que o governo grego não implementou, a verdade é que temos um país sob a alçada do BCE, sob as compras de dívida do BCE, e outro não, e as diferenças estão à vista. A dívida há 10 anos portuguesa abaixo dos 2%, já chegou próximo do 1,5%, a dívida grega estava hoje... Acima dos 3 a 10%. 12, 13% a 10 anos. Exatamente. Mas o que não se nota mais ainda é no curto prazo. Porque onde é que as empresas financiam? Muitas empresas, vemos, é a 1 a 5 anos, depois a 10 anos só que elas têm mais porte. O próprio tesouro grego também há 6 meses tem sido essa a prática para repagar outras amortizações. Mas as PMEs não conseguem um financiamento assim que nem há 10 anos. Normalmente são financiamentos mais curtos. Ora, em Portugal o tesouro consegue ir a curto prazo a praticamente zero. O tesouro grego praticamente não consegue ir, ou então conseguem prazos muito curtos, até 6 meses, e com taxas já muito elevadas. Ou seja, aqui se nota como é que a existência de uma proteção do Banco Central Europeu, de um país que cumpriu, ou pelo menos implementou grande parte das medidas, podemos discutir que a implementação do programa não foi totalmente eficaz em Portugal, ou que existiam mais algumas medidas, podiam ou não ter sido implementadas, mas o que é fraco é que isso, o facto de nós agirmos, deu a proteção, deu a confiança, os parceiros europeus pensaram, bem, os portugueses, bem ou mal, estão a querer cumprir alguma coisa, estão a implementar um programa de ajustamento, logo merecem ser protegidos desta forma, que é um perdão de taxa de juros. Nós não pagamos juros praticamente no curto prazo. Isso reflete-se na economia, a nossa economia está a começar a retomar pouco a pouco, já por causa disso. No caso da Grécia, não. E a Grécia também é a descida do euro, que fomenta muitas exportações para fora da zona euro. Mas na Grécia não. Não existe este sinal de confiança. Por isso, como é que se pode pedir mais exposição dos países gregos, dos países europeus? Nós já estamos expostos à dívida grega, já os apoiámos, emitimos dívida, pagamos juros sobre a dívida que emitimos para emprestar à Grécia. O Banco Central Europeu tem uma exposição de 100 mil milhões à Grécia. Quer dizer, e não há nenhum sinal do outro lado. Nada na vida pode ser um poço sem fundo. Tem de haver alguma reciprocidade. A Grécia pensou, na tua opinião, e olhando agora para trás, e a verdade é que passaram poucos meses e passaram rapidamente, mas muita coisa poderia ter acontecido e não aconteceu. Este governo pensou que iria conseguir mudar esta perspectiva, ou esta visão, como diziam, a dada altura, do ajustamento, da austeridade. Pensavam que este governo iria conseguir mudar toda a Europa. Ou todo o modo desoperante dos últimos anos na Europa. Mas a questão, o modo desoperante da Europa até está a ser mudado. Nós vimos que existiram múltiplas soluções para vários países na Europa. O resgate da Irlanda não foi igual ao português, houve um resgate encapotado à banca italiana, depois houve a intervenção em Chipre, existiram várias soluções na Europa, por isso não podemos falar de um modelo único. O problema aqui na Grécia é que, efetivamente, não existe um compromisso sério. E quando se diz que não existe um compromisso sério é que, ainda há umas declarações do ministro Varoufakis há cerca de um mês atrás, ele diz que apresentou deliberadamente uma lista vaga. Quer dizer, quando nós estamos em negociação e alguém nos diz isso, é para levar a sério. Não é. O que eu acho é que a Grécia, e o que o senhor Varoufakis pensava, é que o facto de existir um receio muito grande quanto à saída da Grécia do euro iria levar que o BCE continuasse a emprestar, que se calhar as obrigações gregas servissem de colateral para o BCE, mesmo estando em lixo, e que este receio iria tomar conta, quer do FMI, quer dos parceiros europeus. E não é isso que está a acontecer, porque, efetivamente, as outras economias já estão numa fase de crescimento. Estão a ser apoiadas pelo BCE, estão a ser apoiadas por uma retoma na Europa e a Grécia não está a ser abrangida porque existe uma falta de confiança latente. Quem é o empresário que neste momento vai à Grécia e vai investir? Quem é que consegue ir à banca pedir um financiamento para montar um negócio na Grécia, para abrir um negócio? Não é possível. Por isso, o que os políticos têm de perceber é que para a economia funcionar é preciso confiança e mais confiança é a palavra vale tudo. E quando temos um ministro das Finanças que apresenta medidas mas depois não as cumpre, é óbvio que é penalizado. E a questão aqui muitas vezes fala que esta é a culpa dos mercados, são os agiotas. Não, é a falta de confiança porque se as pessoas não têm, desconfiam dos políticos, o que é que elas fazem? Vendem e saem dos países onde estão investidos e repara, não é preciso, não se pode pedir ao BCE para ter um esforço adicional onde já têm investido 100 mil milhões quando outra parte ainda não há nada e quando a Grécia já teve dois perdões de dívida pública. Chega a um ponto que existem limites para tudo. têm centrado muitas atenções e esta semana vão certamente centrar porque o próprio BCE tem tentado impedir não só o montante emprestado, tem limitado, fica sempre aquém daquilo que é pedido, mas por outro lado têm tentado garantir e foi mesmo isso que, ou foi isso mesmo que disse Mário Draghi também em Washington que garantiu que os bancos não estão a comprar mais dívida grega com o dinheiro dos empréstimos de emergência. Mas, por outro lado, Mário Draghi, e é verdade que se houve alertas e avisos se quisermos à navegação grega e neste caso ao governo grego, também houve alguma amostra ou mostra se quisermos de abertura por parte do BCE porque a dada altura dizia Mário Draghi comunicando diretamente para os mercados que não vale a pena apostar na queda do euro e que é prematuro especular sobre uma saída da Grécia da zona euro. Mas depois, logo a seguir, diz que o Banco Central Europeu está, se for necessário, tem disponíveis instrumentos que podem ser utilizados na crise grega. Portanto, Mário Draghi aqui está a dizer, é isso que te pergunto, que se a Grécia der o tal sinal de que falavas, se apresentar alguma coisa que dê para os parceiros europeus interpretarem e perceberem se dá ou não para avançar, poderemos ter aqui um BCE também a reabrir aquela exceção que permitia, por exemplo, aceitar dívida grega como colateral? Eu isso duvido porque existem regras no Banco Central muito estritas quanto à aceitação de dívida e abaixo de lixo, quer dizer, é que não estamos um nível abaixo de lixo, a Grécia está a seis níveis abaixo de lixo, o que é difícil, é difícil um Banco Central aceitar essa dívida, senão daqui a pouco coloca-se um problema de credibilidade ao Banco Central. O que eu acho que Mário Draghi quis dizer foi, meus amigos, se estão a apostar na queda do euro por uma questão de saída da Grécia, esqueçam. Se não a apostar na queda do euro por uma questão de diferencial taxas de juros e pelo programa de compra de dívida, é outra coisa, é que existem aqui fatores diferentes. Porque em 2011, 2012, o euro baixou substancialmente porque a Grécia existia aquela noção de contágio, o fim do euro e muitos investidores vendiam o euro a apostar na sua queda. Neste momento, não. Neste momento, o que existe é um plano de compra de títulos, uma criação de moeda e essa criação de moeda o cria mais oferta do que procura por parte de euros. Por isso, o euro desvaloriza-se praticamente contra todas as moedas. Depois, o facto de o Mário Draghi dizer que tem instrumentos que podem ser aplicados, eu diria que esses instrumentos até são um aviso à Grécia, que é dizer, meus amigos, se vocês decidirem sair do euro ou se por acaso ninguém chegar a acordo, nós temos instrumentos para proteger os outros países. E nesse sentido, não há que ter medo. E é uma decisão desse tipo que os mercados e agentes financeiros e agentes políticos e agentes económicos precisam no dia em que for tomada uma decisão. Se a decisão for negativa, no sentido de não existir um acordo com a Grécia, o que o Banco Central Europeu num minuto a seguir tem de fazer é dizer qual é o plano de contingência para que não haja pânico. Porque o pior que pode existir é pânico nos mercados, na economia, nas pessoas, quer pensar, a Grécia agora saiu do euro, será que o dinheiro no meu banco está seguro? Isso tem de ser totalmente mitigado num minuto a seguir para não haver corridas em bancos em nenhum Estado. Para que as empresas possam continuar a financiar no dia seguinte. Para que os Estados que estão no euro possam continuar a financiar. E esses mecanismos só o Banco Central Europeu é que pode dizer eu estou lá e asseguro compra dívida no dia seguinte e asseguro se até por extremo compra no mercado de títulos em ações. O Banco Central do Japão compra ações, por isso seria perfeitamente normal um dia em que a Grécia se não houvesse acordo que o Banco Central fosse a todos os mercados e interviesse. Isso sim era da segurança. Por isso eu diria que o Banco... Já se percebeu que pelo menos até o final de 2016 o BCE também vai estar de armas e bagagens nas obrigações independentemente do que quer que aconteça à Grécia poderá ou não estar mais ativo mas vai controlar pelo menos o nível dos juros. Sim, mas lá está existem mecanismos adicionais como sejam por exemplo a compra de ETFs sobre ações sobre índices de ações o que significa mais ou menos segurar o nível dos índices num determinado nível durante alguns dias até que a crise uma eventual crise amane ou perceba o que é que vai acontecer e esses instrumentos Mário Dragos está a dizer que pode utilizá-los. Eu acho que isso é bastante positivo porque acalma um pouco qualquer que seja o resultado desta negociação. Se o resultado for positivo para a Grécia e para os parceiros europeus no sentido da Grécia se manter no euro eu disse de um acordo muito bem o Banco Central Europeu irá lá estar. Se por acaso também for negativo bem o Banco Central irá lá estar para os outros de modo a que não exista nenhum efeito de contágio. Pergunta para um milhão de euros ou de dólares se quiseres qual será a solução alcançada que cenário podemos ter em relação à Grécia? Parece que à última da hora vai ser apresentado um programa que melhor ou pior vai acabar por ser aceite por parte dos parceiros europeus e desbloqueada e parece-me que esse será o primeiro passo que é descongelar aquela trancha de 7.200 milhões poderá passar por aí? Aqui o mais impressionante poderá passar por aí mas o mais impressionante é que como se perdeu tanto tempo os 7,2 mil milhões que a Grécia irá receber da última trancha apenas lhe dá para fazer os reembolsos de junho e julho. Em julho ou junho e julho a Grécia tem que reembolsar 8,2 mil milhões de euros o que significa que o dinheiro que vai entrar vai sair em julho porque se perdeu imenso tempo ou seja a Grécia neste momento não precisa desta trancha a Grécia precisa de um novo programa tal como de Guidos disse há umas semanas atrás que estava a ser estudado um programa terceiro resgate 30 mil milhões de 30 ou 50 mil milhões de euros bem vai ter que ser mesmo estudado um terceiro plano terá outro nome certamente exatamente aqui a questão é eu acho que se perde muito tempo é uma questão de semântica porque o governo grego não pode perder a face os europeus também não e toda a gente já se percebeu que até os alemães estão dispostos a avançar com mais dinheiro para a Grécia agora como é que se vai chamar esse plano essa é que é a pergunta do milhão de dólares é que eu acho que vai existir um novo programa para a Grécia um novo financiamento porque os 7 mil milhões não dá para nada e se os europeus e os gregos querem resolver isto de uma forma mais sustentável com mais visibilidade para os agentes económicos então têm que negociar um plano para o próximo ano até final de 2016 caso contrário a Grécia não vai a lado nenhum e agora aqui a questão do milhão de dólares é saber como é que se vai chamar esse programa para que todos saiam bem na fotografia muito sinceramente voltamos à política isso é eu preferia eu preferia como cidadão que me dissessem as coisas tal como elas são do que me andarem enganar com nomes mas por isso mesmo pergunto-te ainda em relação à Grécia e para fecharmos o tema se te parece que esse plano esse resgate novo resgate poderá ser com este governo já se começa a falar em referendo já se começa a falar em possibilidades de eleições antecipadas a verdade é que aquilo que foi prometido dificilmente ou é quase impossível pôr em prática pelo menos exatamente e o problema do Siriza neste momento é esse é que vai estar a negociar um plano e vai implementar um plano que afinal não era o dele pode dizer não nós não vamos cortar os salários nem as pensões até vamos contratar mais 10 mil funcionários públicos sim senhor está bem e o resto qual é o impacto orçamental? primeiro o impacto orçamental mas depois também nas medidas que foram apresentadas já se previa a reorganização a reestruturação do IVA colocar tetos nas pensões já se previnham algumas medidas que Portugal efetivamente implementou o que eu diria é que em última análise os gregos eu acho que os gregos vão pedir eleições antecipadas porque um novo resgate ou um novo plano tal como ele tal como ele seja como seja desenhado faria cair por uma razão até porque a posição radical e muitos discordarão mas parece-me que é uma posição para o bem e para o mal é uma posição um pouco extremada este processo negocial quer seja em defesa certamente dos interesses gregos mas acaba por ser uma posição mais extremada do que aquela a que pelo menos estamos habituados mas esta posição é preciso não esquecer que foi a posição adotada durante a campanha eleitoral e portanto não só é outro plano como é quase um plano completamente oposto àquilo que este governo quando das campanhas da campanha eleitoral prometeu se comprometeu e o que é uma pena porque o Siriza tinha uma oportunidade única de destruir os poderes instalados na Grécia dos últimos 20 ou 30 anos de esquerda e direita quer dizer podia ter tido aqui uma oportunidade ímpar eu diria que as eleições ou não na Grécia iriam vão depender da forma como isto vai ser apresentado ao povo grego se realmente as pessoas perceberem que não é nada daquilo que o Siriza disse bem então não há dúvida já tem havido alguns protestos já tem havido alguns protestos e muitos vão existir mais porque atenção porque que em Portugal o programa não foi tão bem sucedido quanto poderia ser porque nunca existia o consenso nós vimos mil e tal dias de greves nós vimos que a sociedade estava completamente dividida ora se existisse um consenso quanto à implementação do programa bem o ajustamento tinha sido muito mais rápido na Grécia ainda pior porque se já existem algumas fraturas já existiam em Portugal na Grécia temos isso exponenciado temos essas fraturas exponenciadas de modo que qualquer programa a ser negociado pelo Siriza se não tiver um consenso mais amplo e acho que vimos o líder da nova democracia há duas semanas dizer que estava disposto a fazer uma coligação mais alargada bem se não se o Siriza não pensar bem e eventualmente englobar mais um partido para que as formas tenham um intuito mais amplo bem então aí aquilo pode ser mesmo o caos muito bem olhando ainda para o tema da China o Banco Central do país a implementar hoje novas medidas de estímulo os mercados acabaram por ficar pelo menos os europeus animados mas a verdade é que o mercado chinês caiu porque também revela aqui um outro fator que é a economia chinesa continua a perder força sim a economia chinesa continua a perder força mas a Bolsa Chinesa tem tido uma performance espetacular principalmente no último mês e meio de tal forma que o regulador na sexta-feira o Banco Central da China permitiu o aumento das vendas a descoberto para quem não sabe são investidores que apostam ou investem no sentido da baixa dos títulos e o Banco Central da China aumentou o número de títulos que podem ser vendidos no sentido da baixa e depois limitou a alavancagem o que é que é a alavancagem? A alavancagem é pedir dinheiro emprestado para investir em títulos e limitou porque já estava a existir uma especulação muito alargada sobre o índice fora isso é verdade a economia chinesa tem abrandado substancialmente mas este fim de semana em resposta a isso a esse abrandamento o Banco Central da China diminuiu o rácio de depósitos para 18,5% para os bancos comuns e para 16% para os bancos agrícolas uma descida de um ponto percentual e para os agrícolas cerca de 2% e isto liberta cerca de 180 mil milhões de euros ou seja o equivalente a um pouco mais do que uma economia portuguesa na China eu não sei se isto é muito ou não porque o que é facto é que já se fala muito que o setor financeiro chinês tem problemas em termos de dos incumprimentos e dos empréstimos e do crédito mal parado e o que tem acontecido é que muito tem acontecido na China o que aconteceu nos Estados Unidos e agora na Europa é que muito o dinheiro que está a circular no sistema financeiro é canalizado para os mercados financeiros por isso é que tivemos a subida espetacular do mercado chinês no último mês no último mês e meio e estas novas regras para tentar travar essa subida e essa especulação que depois pode generar um crash e ter um efeito contrário de qualquer forma a economia chinesa o que o presidente chinês tinha dito é que o Banco Central poderia implementar tinha espaço para implementar ainda uma política monetária mais pensionista um rácio de reservas de 18,5% ainda é muito elevado ou seja existe aqui uma margem substancial a taxa chinesa é superior às taxas ou aos rácios exigidos por exemplo na zona euro já é um sistema exigente exigente no caso das taxas chinesas as taxas de depósito de referência do Banco Central são à volta dos 5,3% as depósitos para 2,5% também aqui existe um espaço para reanimar a economia o problema é que a China estamos a assistir a uma transição do consumo de economia chinesa de bens internos para bens externos ou seja existe cada vez mais importações e para além disso com este abrandamento está a existir saída de capitais para investimento fora de países que são da China países considerados mais atrativos de tal forma que no último mês pela primeira vez as reservas chinesas baixaram substancialmente ao baixarem substancialmente foi dinheiro que saiu da economia e o que é que o Banco Central da China está a fazer está a tentar repor através desta baixa de reservas esse dinheiro em circulação na economia mas é uma transição gradual e repara nós estamos a falar de crescimento de 7% na China para nós para a economia chinesa é um sinal de preocupação para eles é um sinal de preocupação pela dimensão porque não é para a economia daquela dimensão 7% ainda é pouco Pedro muito obrigado pela tua análise neste fecho de contas nessa altura para um curto intervalo nossa EAB é o é o o o o o o o o Obrigado.